Naquela noite de festa Cheguei em sua mão Nas anos que o tempo passou Hoje nós foram crescendo Cada vez mais nosso amor E aceitar você Até hoje nós partamos Para tratar recordação Com nosso anel de noivar Deixar o nosso coração Até hoje nós partamos Até hoje nós partamos Com nosso anel de noivar Deixar o nosso coração Com nosso anel de noivar Na noite de festa Na noite de festa Ela viu a minha dor Enquanto the other Agora nós partamos Até hoje nós partamos E olha aí Com nosso anel de noivar O nosso abelho vai parar, de quando a bruna se escuta. A terra de nós, a cruz, a grana de coração. O nosso abelho vai parar, de quando a bruna se escuta. O nosso abelho vai parar, de quando a bruna se escuta.